Alô? E aí, meu amigo, beleza? Ué, brother, tudo sim, claro. Cara, uma urgência, você precisa vir aqui agora. Nossa, cara, sério? Mas o que tá acontecendo? Algo fora do comum tem tudo a ver com você. Que hora você chega aqui? Vixe, parceiro, mas eu tô lotado de coisas pra fazer aqui agora, mais de dez projetos pendentes, um punhado de coisas mesmo. Cara, sinto muito, mas pra hoje não vai dar, cara. Mas, irmão, é fundamental a sua presença, brother. Cara, pra agora não vai dar, cara, infelizmente. Meu amigo, você tem certeza? Ah, eu vou começar a atuar nessa profissão mesmo, viu, pai? É o que eu quero pra minha vida. Você tem certeza, minha filha? Vou te falar uma coisa, cara. Pode investir todo o seu dinheiro nesse mercado aqui. Ixi, irmão, será? Cara, vai por mim. Já fiz todos os estudos e o mercado tá dizendo que esse daqui é o caminho que você vai ter prosperidade. Ei, mas você me garante, brother. Cara, não pensa muito não. Eu acredito muito nisso. Não, mas pera lá. Você tem certeza? E aí, a prova é amanhã? Já acabou de estudar? Ah, já parei faz tempo. Já entendi tudo que eu preciso saber. Pra mim já tá bom. Então, mas ontem, na hora do teste, você errou três tópicos. Ah, mas pra mim já tá bom. Já cansei de estudo. Pra mim já chega. Já deu. Já sei o que eu preciso saber. Você tem certeza? E aí, amor? Entre aqueles dois empregos que você estava indeciso, já decidiu qual vai escolher? Então, eu só me identifiquei com o primeiro, mas vou escolher o segundo. Paga mais. Ah, eu não acredito. Você vai escolher um emprego que não tem nada a ver com você só por causa do salário? Uai, é claro. Pra mim, felicidade só vem com dinheiro no bolso. Você tem certeza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.